Olá, está começando o Podmel, o podcast do agronegócio que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armendo. Hoje a gente vai falar de um tema que está atual aqui na nossa região, no nosso calendário apícola, que é enxameação. E eu vou começar com uma pergunta básica e simples para o professor. O que é enxameação? Antes do professor responder, essa pergunta foi tão falada no nosso último curso gratuito. O pessoal pergunta o que é enxameação, professor? O que é enxameação? Antes de eu falar o que é enxameação, eu queria marcar para o pessoal quais regiões do Brasil que está tendo enxameação. É importante a gente saber isso. Às vezes a gente fala enxameação está aí e tal, mas não é em todo o Brasil. É na maior parte do Brasil, né Jande? A gente pega, por exemplo, os estados que estão aí na região sudeste. Então atenção, caneta na mão, caneta na mão. Anota aí, anota aí. Os estados que estão na região sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ah, mas Rio de Janeiro e Espírito Santo não faz parte do calendário de cerrado. Faz parte do calendário do litoral da Mata Atlântica do Sudeste. Que também a florada começa agora e enxameação também. Então os quatro estados da região sudeste, os três estados da região centro-oeste mais o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o oeste do estado da Bahia, o sul do estado do Piauí, o sul do estado do Maranhão, o centro-sul do estado do Pará, o centro-sul do estado do Amazonas, o estado de Rondônia e o estado do Acre. Essa macro-região do Brasil é que está tendo enxameação de abelha. Ou seja, a maior parte da região do Brasil. A gente está retirando aí apenas a região sul do Brasil, que a enxameação começa em outubro. A região nordeste do Brasil, que a enxameação vai começar em dezembro. E a região norte do Brasil, que terminou a enxameação agora, está entrando o período de entre-sávago, do centro-norte do Brasil. Então, o restante do Brasil é enxameação. A maior parte do Brasil. A maior parte. 70% do território brasileiro, enxameação é agora. Ou seja, o tema... Mas o que é essa tal de enxameação? Que é a pergunta que a gente deixou, que o Tiago emendou junto e a turma está aí. Abelha voando para tudo quanto é lado. Gente, é uma época que é a Igreja Maragona. Você espalha 30 caixas, isso que é 30 enxame de abelha. Você espalha 7 caixas, isso que é 7 enxame de abelha. Você deixa uma lata parada junto da garagem da sua casa, desce o enxame de abelha. Você está andando de carro na rodovia. Você tromba com enxame de abelha passando. Um monte de abelha passando. Uma coisa em para-briso. Você está passando junto de um poste de eletricidade, tem lá uma abelha entrando dentro do poste de eletricidade. No pomar de casa, no quintal, vem aquele pé de mangueira, tem aquele monte de abelha. Encontra aquele pé de mangueira, tem uma bola gigante de abelhas. É a época que a pescaria está na pescaria e passa aquele enxame perto da gente. E quando você está dentro do barco no Rio Araguaia, agora pescaria no Araguaia, rapaz. A turma está lá falando que está passando enxame, Jande. Pessoa pescando, aí eles ficam baixadinhos, quietinhos para a abelha poder passar. Interessante que quando a gente não está focado, não está inserido nesse meio, não conhece nada sobre apicultura, não está interessado em abelha, você não percebe isso acontecer. Não percebe. Eu lembro que uma vez a gente estava na fazenda e a gente ouviu, estava até na represa, na represa, e a gente ouviu um zoom e nem aí para o zoom, zoom, zoom. Continuou, se protegeu, mas a gente não sabia o que era. Foi o zoom e cavou. A gente começou a entrar no mundo, na apicultura, começou a entrar no assunto abelha. Quando você escuta o zoom, 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 você já fica com a... Parece aqueles bichinhos, a orelha chega e levanta. A antena levanta na hora. Cadê? Aonde que está passando? Então, assim, quando você começa a estudar, começa a aprender, você enxerga abelha em todo lugar. Exatamente. E nessa época de enxameação, aí é que fica mais antenado mesmo. Cadê? Onde é que está? A gente enxerga uma abelha na mata ali, você... Mas a turma pergunta, né, Jande? Mas o que é esse trem de enxameação? O que é? O que é essa pelotaiada de abelha que encosta em tudo quanto é lado? Essas nuvens de abelha que saem voando? Gente, é a época que as abelhas estão reproduzindo. Um enxame vira dois, um enxame vira quatro, um enxame vira cinco, seis novos enxames. É o filhote que sai de casa para poder construir essa nova casa. É o filhote que sai de casa para poder ir embora. Não, eu já completei minha maioridade, eu vou cuidar da minha vida, não quero mais... Vou fazer minha família. Vou fazer minha família. É, quer ter meu cantinho. A abelha é a mesma coisa. Então essa época do ano é a época de reprodução delas. E como é que funciona isso na abelha? Na coméia em si? Na abelha isso é desencadeado por dois fatores. Um, que ele tem que acontecer na época de abundância de alimentação. Não existe reprodução da abelha, não é só da abelha não, é de qualquer animal. Qualquer animal da natureza, ele só reproduz no período mais abundante de alimentos. Então a gente pode lembrar, por exemplo, dos desenhos animados que tinha do Walt Disney, quando a gente era moleque, que mostrava ali o outono, as folhas caindo, as plantas morrendo, as plantas perdendo, o céu ficando acinzentado, um clima meio de tristeza. Aí vinha o inverno, aquele gelo, você não via folha nenhuma, fome, o urso dormindo. Por quê? Porque ele já comeu no período de alimento, agora ele está quietinho, hibernando. E aí entra a primavera, com as flores, com a abundância das flores, com a abundância dos néctares. E aí é o momento do quê? É o momento dos animais reproduzirem. Só as famílias das tocas, né? Exatamente, e isso não é diferente na abelha. Então aqui no Brasil, no nosso caso, nós não estamos na primavera do calendário. Isso é um dado importante que a turma tem que atentar, porque as duas estações do ano que o Brasil tem, nós temos duas estações definidas. Definidas, né? Nós não temos quatro. Nós não temos primavera, verão, outono e inverno. Nós temos duas estações bem definidas, uma fria e seca. Isso. E uma quente e úmida. Ou seja, nós não temos mais duas estações intermediárias aí. Ou seja, nós temos seis meses com um comportamento climático e outros seis meses com outro comportamento climático. O período que corresponde, que corresponderia à primavera, ou seja, a abundância de alimento, para a gente que está aqui nessa região do Brasil, o período de primavera corresponderia agora. Ah, professor, mas agora nós estamos no inverno do calendário. Do calendário. Isso. Da natureza, não. A primavera da natureza é agora. É agora que você encontra uma abundância de flores, até 30 vezes maior no número de flores, comparado ao período, por exemplo, chuvoso, onde você não tem flor. Não que não tenha. A ausência de flores não é total. Você tem uma redução do volume de flores no período da primavera, verão, do calendário. Eu acho, não sei porquê, eu acho absurdo na escola ensinar para as crianças primavera, verão, outono e inverno, se não existe isso no Brasil, gente. É porque... Parece que a gente copia dos Estados Unidos, copia da Europa, até o clima deles a gente copia, como se de fato existisse estação para a gente. Até o conhecimento apícola é copiado da Europa. Olha só. A necessidade de uma atualização, né? Você pega todas as literaturas, vou dar só um exemplo. Você tem vários, mas dá um exemplo. Você tem ali, por exemplo, a capacidade de postura de uma rainha. Quem já leu literaturas apícolas aí já viu. Todas as literaturas, porque a rainha bota de 2.500 a 3.000 alvos por dia. A rainha bota 2.500 a 3.000 alvos por dia. E isso se repete. Porque é um dado que ele não é visto com tanta relevância, então ninguém faz um estudo específico da abelha africanizada. A abelha africanizada, nós já fizemos contagem, contagem não foi só a gente. A gente já teve o professor Gustavo Bijo que já fez, o professor Adriano Adames que já fez, 7.000 alvos por dia. Aí você fala um negócio desse, pesquisador sobe até na parede, igual o Homem-Aranha. Nessa época tinha uma margem de para mais ou para menos, mas aí também para mais. Não existe literatura que comprove isso. Claro que não, vocês não estudam. E a abelha africanizada é muito nova também. Mais ou menos, né? Mais ou menos. 50 anos para cá. Você pega essa literatura, por exemplo, que é baseada na literatura europeia, ela foi constituída na mesma época da abelha africanizada. Porque comparado com a abelha europeia, a africanizada é muito nova. A europeia tem tempo de presença no continente, mas de presença de estudo, você conta no dedo o que é que tem de estudo isso aí. Então, a realidade, o que é que a gente percebe? A gente percebe que o Brasil copia tudo de lá, mas ele não cria um conhecimento próprio do clima, do bioma, das condições ambientais. Aí você entra no período da estação primavera do calendário, você vê emissoras de televisão falando, estamos entrando na estação das flores? Está terminando. Exatamente. Está terminando. As nossas crianças estão aprendendo meio que distorcido, né? Sim, e a população... Tem um delay aí na educação. É triste isso. Mas o professor estava falando, então, para quem está começando agora, para quem não sabe ainda como é que funciona a questão de calendário, a questão das abelhas, então significa que enxameação, que é a época de reprodução, é porque os enxames estão começando a se multiplicar. É a época das flores, então. É a época das flores. É a época de safra. Porque quando você tem comida, saco vazio para império? Não. Minha vózinha falava isso. Dona Caboclinha, que não é saudosa, Dona Caboclinha. Mãe da Dona Cléo. Saco vazio no paro em pé, meu filho. Ela é 96 anos. Vai comer, meu filho. Saco vazio no paro em pé. Abelha, nessa época, alimenta e come muito. E a população cresce muito. A rainha bota muitos ovos. Uma colônia que tinha ali 30, 40 mil abelhas, no período de 45 dias, ela vai a 150, 160 mil abelhas. Mas são todos os locais onde a abelha está lidificada. Oco de pau, copim, telhado, estruturas de lata, um bueiro, uma tampa de esgoto, sei lá, qualquer estrutura que seja seca, escura e com espaço interno para crescer. Até a própria colmeia da abelha. São todas as colmeias que dão condição à população de abelha chegar a uma população de 160 mil abelhas com poucos processos de reprodução. São pouquíssimas as estruturas. A maioria não tem espaço. Questão espacial, então, a enxameação. Sim. Então tem o lado do alimento e tem a questão do espaço. Ela começou a crescer. Ela saiu daquele ponto ali de 30, 40 mil abelhas. Na hora que ela atinge 60, 70 mil, a maioria das estruturas onde ela está aniando, onde ela está anidificada, já não oferece mais espaço para ela continuar o crescimento. Daquele momento, a rainha percebe biologicamente que não há mais espaço para crescimento. Mas continua entrando comida. Continua entrando alimento. Pô, a gente tem condição de crescer. Mas não tem mais espaço aqui. O que a rainha faz? Quando ela inibe a produção do hormônio de unidade, aquele hormônio que mantém as abelhas unidas em torno dela, quando ela inibe a produção desse hormônio, as abelhas da colmeia entendem que aquela colmeia está sem rainha. Olha só. Tem rainha. A rainha está lá. Então, até a decisão de reprodução é da rainha. Não é das abelhas. É da rainha. Ela inibe o hormônio de unidade, porque ali já não oferece condições de quê? Ela mantém o crescimento e o desenvolvimento dela. Então, o meio que ela encontra para poder continuar crescendo é qual? É gerando agora filhos para o mundo. Divide para crescer. Então, ela para de produzir o hormônio de unidade e a colmeia entra em produção de novas rainhas através das realeiras. Quantas realeiras ela vai produzir? Ela vai produzir o número de realeiras compatível ao número de enxameações que ela vai precisar liberar para o ambiente para poder gerar espaço para aquela colmeia matriz, para aquela família matriz, que aquela rainha original, ela inibiu o processo de feromônio de unidade. Pode ser uma realeira? Pode. Mas pode ser 10, pode ser 15. Eu já encontrei realeiras uma vez lá no apiário Tercã, uma comé que tinha uma tendência enxameatória muito elevada, nós encontramos 42 realeiras. Nossa! 42 realeiras. Interessante, a população dela despencou, pum, em 30 dias. Ela não produziu mel nesse ano. Ou seja, o excesso de enxameação não é saudável. A gente vai ter tempo de falar isso aí hoje no nosso pódio de mel. Tudo em excesso, né? Tudo em excesso. Nem pouco, nem muito, né? Tu tem que ter um ponto de equilíbrio. Mas então, a enxameação, ela é uma característica da... Vou falar popularmente da Europa? Não, é de toda abelha. De toda abelha. Até das abelhas sem ferrão. Então, que fique claro, a enxameação é uma característica do animal em si. Quer ver? Vou entrar no tema aqui agora, do Igor e do Tainan. Vou meter um B dele aqui na vida dos criadores de abelhas sem ferrão. Se a gente errar, o Igor pode puxar a minha orelha. O Tainan também pode puxar a minha orelha. Mas você pega, por exemplo, a jataí. Quando a jataí está querendo reproduzir, que ela já não tem mais espaço dentro da colônia para poder continuar o crescimento, você começa a encontrar uma revoada gigantesca de abelhas e a abelhas já está aí para o lado de fora da colônia, gigantesca, imensa, muita. Sim. E elas começam a brigar entre si. E começam a cair e morrendo no chão. Uma brigando com a outra, mesmo até a morte. Peraí, são abelhas querendo invadir? Não, são abelhas da própria colmeia. Da própria colmeia. Como chegou o momento de reprodução, já não cabem mais abelhas, um grupo de abelhas toma a decisão de quê? Precisamos enxamear. Aí a decisão é da abelha, já não é da rainha. No caso da jataí é diferente. E aí aquele grupo de abelhas, sabendo que ela vai fazer um processo de enxameação para criar uma nova família, ela corre nos favos de mel, corre nos octógonos de mel para poder beber mel. Aquelas abelhas que não escolhem enxamear, elas interpretam aquela atitude daquelas abelhas que vão enxamear como uma rebelião. Opa, estão querendo dividir, ainda estão querendo levar comida. Então aquelas abelhas vão ir na defesa do estoque de alimento que aquela colmeia tem de abelha, que tem de mel. Que interessante. E começam a brigar entre si. Como que faz para poder sanar esse problema? Simples. Quando você vê uma revoada dessa de abelha já está aí uma brigando com a outra, pode abrir até os discos de filhote, você vai encontrar na borda de algum dos discos a realeira gigantona pronta para poder nascer uma rainha. Ela já tem uma rainha nascida e já tem uma realeira pronta para nascer. Basta você fazer a divisão simples dos discos todos, dividindo o enxame de jatai, colocando a coméia filha no lugar da coméia mãe, levando a coméia mãe para um local novo, e aí você tem um novo enxame de jatai, com 24 a 48 horas acaba a briga das abelhas. Gente, olha... Então a briga entre elas é um indicativo que está dizendo, olha, tem uma realeira aqui que está para nascer, me divide para eu poder parar de brigar. A natureza dá sinais, né? A natureza dá sinais. De tudo, de tudo. Se o Armino tiver falado alguma coisa errada, o Igor, pode puxar a orelha. Tainá também, estamos juntos aí. Professor, na Apis melífera, que ela tem... São raças diferentes? São raças. Então tem raças diferentes, por exemplo, europeia, africanizada, italiana, tem várias raças dentro dela. Existe alguma que tem mais tendência enxameatória que outra? Existem abelhas que têm uma tendência enxameatória maior pelo clima que ela está, que ela está ali nidificada. Certo. Então quando você pega, por exemplo, a abelha europeia, a abelha europeia pura, as Apis melífera da Europa, que são várias raças, não é só uma, mas todas elas estão ali dentro de um clima frio, um clima de montanha, vivendo seis a oito meses debaixo de neve, então são abelhas que têm uma baixa tendência enxameatória. Não quer dizer que ela não vai enxamear. Ela precisa enxamear. O ato de enxamear é o ato de reprodução. A gente vê muito apicultor dizendo assim, não, o que eu tenho é que cortar a enxameação da abelha. Que ignorância a pessoa falando uma coisa dessa. É uma dúvida que eu tinha. Que se você tiver uma intenção de zerar o processo de enxameação da abelha, você extinguiu o animal da face da terra. Exatamente. Como é que ele vai reproduzir? Ele vai perpetuar. Mas você tem uma baixa tendência enxameatória. Mas por que na Europa você tem isso? Porque a abelha na Europa, assim como o urso, ela constrói muito mel, ela armazena muito mel para poder sobreviver no período de fome, consumindo aquele melô. Ou seja, ela hiberna também, igual o urso. Então quando tem uma situação no ambiente que é desfavorável, como por exemplo o inverno, a neve, ela hiberna. Porque é quietinha. Então ela se retrai. Não quer dizer que a população vai cair muito imediatamente não. Mas uma população de abelhas, por exemplo, a 24 grados de temperatura, uma população, vou dizer, de 70 mil abelhas, ela formou uma bola, uma bola equivalente aqui, virar aqui para ter uma ideia, uma bola um pouco maior que uma bola de futebol. Bola de basquete. Uma bola de basquete. Para manter a temperatura. Para manter a temperatura. Isso aí é 24 graus. Agora neve, 15 graus abaixo de zero. A mesma população de abelhas. Bolinha de futebol de salão. Uma bolinha de futebol de salão. A mesma população de abelhas. Ou seja, ela cria um... Para manter os 26 graus. Para manter aqueles 20... Sempre manter um pouquinho mais. Sempre acima de 30. 24 graus, quando eu falei, é ambiente. Ambiente. Ela sempre mantém acima de 30. Então ela criou uma bolinha pequenininha. Entendi. Porque ela precisa ter um calor maior do que o ambiente. Exatamente. Se você jogar um termômetro ali no meio, você encontra 36 graus. Entendi. E 15 graus negativos do lado de fora. Fantástico. Embarca de neve. Fantástico. Então a capacidade adaptativa dela é muito grande. Ou seja, a defesa dela não é enxamear. Não é. A defesa dela é... Enxamear para onde? Para a neve? A neve vai morrer. Ah, mas a gente procura uma moradia com que tempo? Verdade. A 15 graus abaixo de zero, ela enxameou. Com a meia hora, ela está congelada no ambiente. É impossível ela encontrar moradia. Então é uma abelha que foi adaptada ao longo de milhões de anos a hibernar igual a qualquer animal que está no ambiente europeu. Quando você pega a abelha africana, as apis melíferas africanas... Deserto. Que você está no clima de deserto, você está no clima de savana, até que no deserto você não vê tanta abelha. Você vê na divisa da savana, você vê bastante. A gente fala deserto, na savana africana mesmo... Fala Europa, beleza, neve. Agora você fala África, é o quê? É calor. Aquela África centetrional. E aquela África, o sul da África, que é a savana africana, é o cerrado africano. O pessoal chama de savana porque tem que diferenciar um continente do outro. É cerrado igual o cerrado do Brasil. Diferença nenhuma. Verdade. Tem vegetações, inclusive, que tem lá e que tem aqui. Que é, inclusive, uma das provas científicas que um dia os continentes foram o quê? Ligados. Ligados. Você tem vegetações que são de lá e são daqui. Que vieram do mesmo braço evolutivo. É uma coisa impressionante isso. Então, quando você pega a abelha africana num continente africano, você tem ali 4 ou 5 meses de abundância de alimento. Termina o alimento. Vem a seca. Mata as plantas. Elas murcham, elas secam. Não tem flor. As flores desaparecem. A água seca. O animal vai hibernar? Não, ele tem que se mexer. Não tem razão dele hibernar porque não é neve. Procurar. Ele dá conta de ficar do lado de fora em meio ao calor procurando uma moradia. Vai migrar. Então, ele vai migrar. É. Como todo animal africano. Então, a abelha, ela segue o comportamento ambiental dos animais daquele ambiente onde ela está nitificada. Ou seja, a africana, então, ela tem alta tendência. Ela tem uma tendência enxameatória maior. Enxameatória. Sim. Ah, que bacana. Ah, então eu não vou mexer com essa abelha não porque ela vai abandonar. Ela tem tendência enxameatória sob condições de desconforto biológico. Aí chegou, então, a europeia africanizada, que é a nossa abelha. Qual que é a característica dela, professor? A tendência dela é enxameatória. Então, ela puxou da mãe africana essa tendência enxameatória. Porque quando você compara as duas correntes de genes, os dois alelos de genes que você encontra no DNA da abelha ápice melífera, você encontra que o gene de migração ele é dominante em relação ao gene de hibernação. A hibernação é recessivo. É. A hibernação é o animal que fica defeso, que fica vulnerável. hibernando. Exato. E a migratória, não. A migração, a migração animal, ele está ativo. Até porque o Brasil, ele oferece essa condição dela ser... Exatamente. Enxamear. Bem lembrado, Janine. Inclusive, foi isso que fez ela dominar toda a América. Toda a América. É realmente, bem lembrado. Ela tem essa condição aqui. A abelha europeia levou 250 anos para poder espalhar para todo o continente americano. A abelha africana levou 60 anos. Incrível. Ou seja, a abelha africana, ela gastou... O sangue africano gastou um quinto do tempo que a abelha Europa levou para poder atingir todo o continente. Um quinto do tempo apenas. Isso significa sucesso evolutivo. Sucesso evolutivo. Por quê? A capacidade adaptativa do animal. Ah, não. Que esse animal é um invasor. Que isso aí é um absurdo o que fizeram. Fizeram um crime biológico contra o animal. Eu li isso hoje, acredita. Isso é um absurdo. Isso é turma de ideólogos. Biólogos e ideólogos. É complicado a gente falar que essa turma deve me demonizar mais do que tudo. Porque eu deixo o cacete nesse povo. Eu pego um textão no Instagram lá. O pessoal falando mal. Esses biólogos, eles não falam do desmatamento. Não falam da contaminação das águas. Não falam dos agrotóxicos. Muitos deles até participam de ONGs que se dizem protetoras das abelhas. Gostam do hambúrguer, gostam da batata frita. Gostam do hambúrguer, de uma Coca-Cola, de uma batata frita. Porque a abelha africana é a culpada pela destruição da natureza. Isso é brincadeira. Esse povo tem que plantar coco. Vai plantar coquinho em tudo. Tem que replantar. Tem que reflorestar. Reflorestar, não. Replantar o cerrado para poder vir essas nativas de volta. Isso é isso. Então é lamentável isso tudo. Então a nossa abelha africanizada, que é a mistura das duas raças, ela trouxe uma condição do quê? Uma condição de extrema produção de mel. De abundância de produção de mel. De abundância de capacidade de polinização. De armazenamento de alimentos. De aumento da produção de grãos e frutos. De promoção da natureza. Não, ela destrói. Destrói mentira. Ninguém prova isso, não. Isso tudo é teórico. Só teoria. Ninguém nunca provou. Provar. Transformar aquela hipótese que eles estão levantando de que ela é ruim e chegar até o final de uma pesquisa e dizer assim, eu provei a minha hipótese. Nunca ninguém conseguiu provar. Nunca ninguém. Tudo é só na base da teoria. Tudo teórico. Nunca ninguém chegou ao final do método científico. Então a nossa abelha, ela é uma abelha que promove o meio ambiente. Os poucos biomas que restaram depois do desmatamento, depois da destruição das águas, da fauna, da flora, de tudo que vem sendo destruído na natureza, a abelha é o último elemento que está indo ali arduamente, diariamente, promovendo a natureza e fazendo a natureza procriar e florescer novamente. Eu vou cutucar um pouquinho, professor. Bora. Por que que tem apicultor que traz a abelha europeia e fala, não, tem que usar a abelha europeia, usar a rainha europeia, que é para evitar a africana, que a africanizada, ela é enxameia demais? Não, o argumento não é esse, não. Não é o ato do enxamear, não. O argumento é que ela é brava demais. É, tem isso também. É a defensividade, né? O argumento principal... Mas eu já vi em discussão de Facebook, o pessoal falando, eu não gosto de africanizada porque ela enxameia muito. E a europeia não enxameia. Esse é um ponto também. São dois pontos. É o ato da enxameação, o comportamento enxameatório dela, e o outro é a questão do grau de defensividade dela. O grau de defensividade, nós estamos falando de um animal adaptado num clima o quê? Hostil, africano, que vem de um ambiente de savana africana, que é similar ao nosso, é errado. Então, é um animal que foi muito agredido ao longo de 100 milhões de anos no processo evolutivo dele. Então, é um animal adaptado para se defender mesmo. E é ágil, né? Sim, exatamente. Muito rápido, né? Ela dá uma resposta rápida de defesa. Sim. Não é, não é? Você chega perto do enxame lá na piada Serra Goiása, não é, gente? Não. Se chega só de olhar, ela já vem em cima, não é? Tem umas que você está chegando perto, já tem aquela comércia, tem umas lá que a rainha é mais espertinha, não sei como é que funciona. Mas ela já vem rapidinho assim, opa, vamos vestir o macacão logo. Já sabe que a gente está aqui. Agora, os apicultores que trazem abelhas europeias com o argumento de que a nossa africanizada é extremamente reprodutora, enxameadora, o argumento é baseado no quê? É baseado porque ela enxameia muito, então vai me dar pouca produção. Mas ele também não desenvolveu os processos de seleção de características das africanizadas com um índice enxameatório menor. Existem abelhas africanizadas, igual eu comentei que a gente encontrou uma vez lá na fazenda Tercan, uma colmé com 42 realeiras. Ou seja, era uma no universo de 380 que tinha na época. Uma em 380. Quer dizer que todas eram assim? Não. Então, além da raça, tem questão da genética também? A genética é o mais importante. O pessoal comenta muito de melhoramento genético da abelha. E a cabeça deles, o melhoramento genético é misturar sangue europeu com sangue africanizado. Isso é um equívoco. Vou tomar porrada, hein, Tiagão? Essa live vai tomar cacetada demais. A turma pode bater, porque o professor Armino já está acostumado à porrada. E o professor Armino já é mais tranquilo na porrada, né, gente? Já briguei mais, né? Então, falar mais sobre isso. O que é esse melhoramento genético? Melhoramento genético, a turma que insiste em trazer a abelha europeia, pensa que o melhoramento genético é você trazer uma abelha europeia que tenha baixo índice enxameatório e que tenha um grau de defensividade muito pequeno e misturar com o sangue da abelha africanizada. É onde eles geram ali a chamada abelha F1, F2 e F3. A princípio pode parecer uma boa ideia. Por que que não é, professor? Por que não é? Porque a abelha europeia, ela tem um outro problema que a nossa africanizada não tem, que é um baixo comportamento higiênico. Fica suscetível a pragas e doenças. Ela fica suscetível a pragas e doenças. E a gente tem encontrado em várias regiões do Brasil, micro-regiões, onde o surgimento novamente da varroa tem se tornado um problema sério, principalmente no sul do Brasil. Tem a ver com a morfologia, então? Tem a ver com a raça da abelha, o aspecto morfológico dela, o anatômico dela. As patinhas e tudo mais, né? Eu já vi um artigo falando isso aí, que a morfologia da abelha africanizada, ela permite o comportamento mais higiênico, porque ela consegue tirar o ácaro varroa de dentro da colmeia. A patinha é maior e ela consegue... Pelo próprio desenho da pata dela, ela tem uma anatomia que permite essa limpeza. Quando a gente fala até o tamanho da pata, então a pata dela é muito maior. Não, gente, a pata dela é 0,2% mais eficiente no processo de recolha do ácaro varroa. Tem a ver com o molejo da... É, tem a ver com o molejo. O molejo da morena, africanizada. O termo, inclusive... Esse aí vai dar porrada. O termo, inclusive, até pra clarear pra vocês, não é nem morfologia, é ergonomia. Oh, gente. E a ergonomia da abelha. A gente tá dando um chute aqui pra ver se... Pra vocês terem uma ideia, a abelha europeia pura, ela não tem ergonomia, por exemplo, pra conseguir coletar resina de própolis verde do alecrim do campo. Ela não produz... Não consegue. A ergonomia da abelha... Opa, esqueci de colocar minha tomada aqui pra poder... Pra poder carregar o computador, Thiagão. Vamos colocar, então, pra não cair. Senão vai cair a transmissão aqui pra turma, rapaz. Rapidinho a gente coloca. Pode falar, gente. Aqui é um tiro. Não ia falar que o outro cabo também não tá conectado, mas... Mas continua. Tá. Agora que eu vi que tá. Transmitindo aqui, tranquilo. Liga aí pra nós aí, Thiagão. Só ligar na tomada aí. Eu vou recarar na hora aqui. Que eu já vi. Armindo, então, só só... A gente vê que tá... Como a apicultura tá entrando meio que numa moda, a gente começa a ver muitos perfis na internet, muita coisa se falando. E aparece aquelas pessoas manipulando as abelhas sem roupa, barba de abelha, abelha... Abrindo colmeia com duas, três milgueiras sem roupa nenhuma. Sem roupa nenhuma. Gente, que fique claro que isso não é bonitinho. Assim... Não é. É uma abelha que normalmente é feita com a F0, mas aqui no Brasil a gente não tem. A rainha é F0. A rainha é F0. A rainha vem virgem F0. E eles colocam na colmeia e colocam pra cruzar com o zangão africanizado. Gerando abelhas operárias com 3 quartos de sangue europeu. Por que 3 quartos de sangue europeu? Porque o zangão não é africanizado? Ele não é 50% europeu, em teoria 50% africanizado? Isso. Então, se ele cruzar com uma rainha F0, nós temos ali na mistura dos sangues da rainha e do zangão, você tem 25% de sangue africano, 75% de sangue europeu. É o que o pessoal batiza de rainha F1. Entendi. Então, ela é uma abelha africanizada? Ela é uma africanizada. Com 25% de sangue africano. Porque, pessoalmente, eu acho... Com 3 quartos de sangue europeu. Eu acho muito perigoso e muito... É assim, até desrespeitoso. Essas fotos aqui no Brasil, manipulando as abelhas... Sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Porque quem não tem conhecimento vai achar que é qualquer uma que você pode fazer isso. Ah, mas é porque eu vi na internet a pessoa manipulando a abelha e ela passou alguma coisa na pele e veio ver todas as abelhas para a mão dela. Gente, não funciona assim. A abelha tem que ter equipamento de segurança. E o ideal é o quê? O ideal é que todos os apicultores, eles pautassem o processo de melhoramento genético, não pela mistura de raças. Mas pela seleção das abelhas africanizadas já presentes no ambiente, de acordo com as características delas. Mas antes de falar da questão da seleção genética, a gente estava falando sobre esse ponto, da porquê que não é interessante misturar essa genética. Porque, teoricamente, dá a impressão, não pode ser uma boa ideia. Se eu trouxer o sangue europeu que é pouco enxameatório, não seria bom? Ela não tem um comportamento higiênico tão eficiente quanto o da abelha africanizada. E o que é o comportamento higiênico? É a capacidade da abelha de limpar a colônia. Mas limpar a colônia, toda abelha limpa, professor? É verdade. Toda abelha limpa. Toda abelha limpa a colmeia e limpa muito bem a colmeia. O que difere da abelha africanizada é que o pinho sol que a abelha africanizada passa na colmeia depois que ela limpou, o desinfetante, ele é infinitas vezes mais eficiente do que a abelha europeia pura. E qual é o desinfetante da abelha? Qual é o pinho sol da abelha africanizada? É a própolis. A abelha produz própolis que tem uma quantidade de terpenoides muito alta na composição da própolis. Que a própolis verde é riquíssima em terpenoides. A própolis vermelha é riquíssima em terpenoides. As própolis que são extraídas no Brasil são riquíssimas em terpenoides. A abelha europeia é uma abelha que é adaptada. Ela evoluiu ao longo de 100 bilhões de anos para coletar própolis de pinheiro. Então ela gosta demais de buscar no pinos, de buscar na árvore da araucária, de buscar em Copaíba. Ou seja, a gente está falando ali de árvores que soltam um volume grande de resina e que ela vai produzir aquela resina marrom, aquela resina gosmenta. Aquela resina gosmenta não tem uma atividade biológica tão alta. Então ela vai permitir ali a multiplicação de vírus, a multiplicação de bactéria. Ela vai permitir a multiplicação de fungos. Ela vai permitir a entrada de ácaro varroa. A abelha africanizada, ela não só tem uma eficiência para poder eliminar o ácaro varroa, mas como também promover um grau de toxicidade para o próprio ácaro varroa. Então a abelha chega e sopra própolis na varroa. Não é que mata, mas incomoda a varroa. O cheiro da colmeia, o cheiro da própolis incomoda a varroa. Dei um ponto também que o professor até começou a mencionar aqui e eu acho importante a gente trabalhar esse ponto. Eu vou falar só para não escapar a oportunidade, professor. É a questão da defensividade. Muita gente acha que é ruim a defensividade da africana, que ela é mais agressiva e acha que é bom trabalhar com a europeia porque ela tem uma mais ruim de defensividade. É mais massinha. Mas agora eu vejo muita gente, inclusive o nosso treinamento é gratuito, e alunos do nosso lá na Europa falando que está tendo problema com a vespa. Com a vespa velutina. A vespa velutina, né? A vespa asiática. É. E porque lá as abelhas europeias são muito mansas e não conseguem se defender da vespa. A vespa velutina que está espalhando, espalhando pelo mundo aí, chegou no Canadá. Já encontraram traços dela nos Estados Unidos. O pessoal está fazendo bloqueios biológicos ali para não descer para a América Central nem a América do Sul. E aí seria mais um problema também dessa genevação. Exatamente. Eu entendi. Então quando a gente pega tudo isso, isso é um problema. Na Europa, a abelha sempre foi mansa. A abelha europeia sempre foi mansa. Mas ela nunca foi mansa ao ponto da pessoa chegar e trabalhar sem roupa. Ah, não, vou colocar só a camisa de manga curtinha e coloco a máscarazinha. Não, então tem um trein errado aí. O animal jamais conseguiria sobreviver 100 milhões de anos na natureza com o predador atacando ela com o braço de fora. Tão dócil assim. Tão dócil. Então, e existe corrente de pesquisa na Europa, e essa turma é muito combatida, eles tomam muita porrada, que eles afirmam categoricamente o excesso de melhoramento genético para mansidão promovido na abelha europeia. Porque o homem sempre quis ter abelha mansa para poder ter facilidade de colher abelha. Domesticar a abelha. Eu não vou falar o nome do pesquisador, ele já aposentou já da USP, mas era muito amigo nosso. Numa época, ele tomou muita porrada, inclusive, na época que ele queria trazer essa ideia, que ele queria, não era fazer um melhoramento não, ele queria fazer uma abelha transgênica, ele queria alterar o DNA dela, era um pesquisador da USP Ribeirão, Departamento de Genética de Ribeirão Preto, ele queria fazer uma alteração na genética da abelha, uma abelha transgênica, para poder constituir um DNA naquela abelha que tivesse um ferrão mole. Nossa. Caramba. Ou seja, que ela não conseguiria, a carapaça de quitina dela não endureceria nunca. Coitada, gente. Que absurdo. Então olha que absurdo. Que absurdo. Quando ele levantou essa ideia, ele já tomou porrada de todos os pesquisadores aqui no Brasil mesmo. Quando essa ideia chegou entre os apicultores, aí a pá de cal foi total na ideia dele. O projeto dele foi enterrado. Felizmente. Não passou no CNPq e não foi adiante. Graças a Deus. É. Mas chegaram a cogitar fazer isso com a nossa abelha transgênica. Ou seja, então tem cabeça dele, cada espírito de porco aí que gosta da ideia da abelha mansa da abelha. É muita criatividade. Entre pesquisadores com mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mas que não são apicultores e não entendem produção de mel. É gente que a vida inteira criou abelha dentro de sala com ar-condicionado batendo na cabeça. Aí é fácil criar abelha. Entendi. Agora criar abelha entrando pra dentro do macacão, indo pra campo, pesquisando, observando, reproduzindo as rainhas, testando as rainhas em diferentes biomas no Brasil. Igual a gente já viu centenas de pesquisadores fazendo. Não, vamos trabalhar esse melhoramento genético aqui. Beleza. Agora vamos multiplicar as rainhas. A gente tá aqui, por exemplo, aqui em Santa Catarina. Vamos mandar lá pra Bahia. Vamos mandar o outro lado de rainhas lá pro Amazonas. Vamos mandar pro pessoal da Federal lá no Acre. pra poder testar isso que a gente tá querendo provar. Entende, Thiago? Pesquisa de campo. Isso. O que é então esse melhoramento genético? Começou a falar sobre ele já. O melhoramento genético é você buscar a seleção das melhores rainhas de acordo com as características dela. Todo apicultor que tem ali 30 colmeias, vou falar só de um aspecto, são 5. Mas vamos falar só de um, porque a gente já tá caminhando aí pra mais da metade do nosso fã de mel. Falar de um. Tem assunto. E tem assunto ainda. Uma característica. Todo apicultor que tenha 30 colmeias, ele tem a colmeia campeã dele, que faz superprodução de mel, independente dele ter aplicado o manejo. Sim. Ele tem 30 colmeias. Uma, pelo menos uma, sem manejo nenhum. Não apliquei manejo nenhum. Uma colmeia dele vai fazer 60 quilos de mel, no mínimo. Pelo menos uma. Todo apicultor tem essa colmeia. Quero saber da turma aí que tá aí, acompanhando a gente no pão de mel. Tem ou não tem? A turma que já tem 30 caixas aí. Sim. Você sempre tem uma que te dá superprodução de mel. É aquela que destaca. Então aquela uma... A produção é diferente. É a que você vai fazer o quê? A reprodução dela, a obtenção de filhas dela. Mas não é só esse aspecto que você observa. Você observa também a questão da defensividade. Você observa o aspecto do baixo índice enxameatório. Não é nulidade de enxameação. Ela vai enxamear, mas tem que enxamear pouco. Até porque a enxameação, pelo que a gente viu, é um aspecto que é importante pra manutenção do ciclo da vida. Sim. Tá manutenção da espécie, manutenção da população de abelhas no ambiente. Então a enxameação em si, ela é uma característica natural da abelha. De todo ser vivo. E ela não pode ser combatida. Não tem essa ideia de se anular o índice enxameatório da abelha. Não existe isso. De todo ser vivo. É, se tentar fazer isso, a gente tá caminhando pra extinção. Porque se a piária não der certo, já era. É só olhar a espécie humana. Todo mundo, em algum ponto da vida, não tô criticando quem escolheu não ter filho, não. Pelo amor de Deus. É uma escolha da pessoa, uma escolha racional da pessoa. A gente não é um ser totalmente biológico. Só biológico. A gente é um ser biológico, racional, social. Então a gente tem outros aspectos que não é apenas biológico. Mas se a gente fosse só biológico, qual o ser humano que chegaria aos 50, 60, 70 anos de idade com a sensação de realização se ele não tivesse um filho? Exatamente. Qual o homem das cavernas que chegava aos 50 anos de idade sem ter procriado no mundo? Nenhum. Verdade. Nenhum. Exceto aquele que teve um acidente ou que teve alguma doença até os 20, 30 anos de vida dele. A natureza é tão perfeita que aquele que não procria, a natureza já extingue ele. A natureza extingue. O que não procria a natureza extingue. Então a ideia, a ideia da reprodução, ela tanata em todo o DNA humano. Isso é do universo, não é nem do planeta Terra. Todo ser vivo, né? Todo ser vivo. E a abelha não é diferente. O professor estava falando dessa característica, o professor falou uma característica. Sim. Fala rapidinho pra gente, quais são as características principais da abelha? Comportamento higiênico. Que é o que vai levar a abelha a quê? Saúde. A saúde a manter a colmeia limpa. Sim. Baixo índice enxameatório. Defensividade. Resistividade ao período de fome. Como assim, professor? Nós não temos seis meses de fome? Imagina você num universo de 100 colmeias que você não alimentou. 80 vão morrer. Isso é estatístico. É verdade. 80 vão morrer. Mas de 100 colmeias que você alimentou, você ainda vai ter um universo de 5 que vão morrer. Alimentando. De 100, 5 vão morrer. Ou um outro número da casa de aproximadamente 90% vão manter o mesmo tamanho. Ela não vai nem crescer e nem diminuir. Ela vai estabilizar. Só que vai ter 5% que mesmo apenas com a alimentaçãozinha ali de subsistência, ela vai crescer. São aquelas que sem alimentação não morrem. São aquelas que sem alimentação não morrem. Mas o aspecto é que você não pode observar apenas pelas 20% que sobreviveram. Que você não vai deixar suas abelhas morrem. Sim. Você vai alimentar. Sim. Então daquelas colmeias que você alimentar, você vai encontrar até 5% que com aquela alimentação mínima, só pra sobrevivência, ela vai crescer. Ela vai crescer. Isso é 5 em 100. Então você fez uma seleção de 5 em 100. Um comportamento higiênico, por exemplo, é 2 em 100 que você encontra um comportamento higiênico acima da média. Ah, professor, mas como que eu avalio isso? Ah, e a gente tem treinamento próprio disso dentro da escola de cultura que é o curso de produção de rainhas, onde a gente aborda os 5 aspectos que o apicultor vai observar na seleção. Verdade. Mas ele tem como observar. No final de 3 anos que o apicultor estabeleceu aquela seleção no apiário dele, que ele estabeleceu o contato com pelo menos outros 10 apicultores que também façam, que possa haver troca higiênica. Boa. O que é isso? Zerar a possibilidade de consanguinidade. Você não pode simplesmente selecionar o seu apiário. Senão daqui a pouco tá prima fecundando a mãe. É ou não é? Tá filho fecundando a mãe, aí é complicado. Ou filho fecundando a irmã. Então aí você vai degenerar a raça. Tem que ter a troca, né? Tem que ter a variabilidade higiênica. Então eu selecionei a rainha das campeãs, vou mandar pro Tiago lá em Goiás. O Tiago selecionou lá em Goiás as campeãs, ele vai mandar a rainha pra mim aqui em Goiânia. Eu vou mandar pro Armindo Pai lá no Espírito Santo. O Armindo Pai no Espírito Santo vai mandar dele pra lá, pra mim aqui. Então quando isso acontecer com regularidade entre os apicultores, é muito pouca gente que faz isso. Você vai promover uma melhora na abelha africanizada sem você precisar o quê? Trazer raças de fora que possam perder o que a nossa africanizada tem de mais rico. Que é o comportamento higiênico dela que dá condição pra gente produzir o mel mais limpo do mundo, que é o mel orgânico do Brasil. Esse é o ponto importante. Porque a abelha que tem um bom comportamento higiênico, ela consegue se virar, ela consegue ter resistividade a doenças e você não precisa aplicar medicamentos. Não precisa. Então não precisa colocar antibiótico, não precisa de outro tipo de medicamento. A abelha, ela produz o mel limpo. Não fica doente. A colmeia limpa. Então mantendo essas características... O pio sol que ela aplica na colmeia, que é recheado de própolis, não tem bactéria, fungo, levedura que reproduz na colmeia. Às vezes a gente tá querendo diminuir uma característica que seria a enxameação e trazendo pra nós problemas que a gente não tinha até então, né? Que seria as doenças, que seria a fragilidade, assim, tornar a abelha dócil demais também. E não chega a esse ponto. Não chega a esse ponto, nem pode. E pra quem pensa que a enxameação é um problema, eu me lembrei de um vídeo que nós temos do pessoal da Piário App Zoom. É verdade. Corre lá no YouTube, pessoal que tiver interesse, olha esse vídeo que nós temos. Foi um vídeo que o professor Armindo gravou, salve-me, foi na safra de 2020, eu acho que foi 2020, sim. 2020 ou 2021? Acho que foi 2021. Que a gente gravou, o professor e a Janaína estiveram lá e gravou na Piário, eles E o índice de enxameação foi baixíssimo. Não chegou a prejudicar a produção de mel. O índice de enxameação. Então eles conseguiram manter o apiar com quase 100 colmeias, sem perder a produção por causa de enxameação. Por causa de enxameação. Impressionante isso. Teve enxameação natural da abelha. Uma, duas enxameações no máximo. Não teve 10, 15, 20. Enxameia, mas fica. Fica. A enxameação não é que sai todo mundo. Normalmente a enxameação, e também acontece quando o apicultor não oferece o conforto biológico necessário. Ela começou o período agora de flores. Ela cresceu demais e você não coloca a melgueira de imediato, foi o caso do pó de mel de hoje de manhã. Ela vai enxamear, vai ter que dividir, porque não cabe todo mundo. Não cabe. Esse é o ponto bacana, professor. Existe manejo para evitar enxameação? Dar espaço para a colmeia. Manejo na safra de mel para você reduzir enxameação, reduzir o índice enxameatório, é não deixar faltar espaço. Eu não vou esquecer, o seu Jair, desse mel que não é, o outro Jair, o Jair aqui de Aparecido. Ele tem até um problema auditivo, usa um aparelhinho no ouvido. Ele é magrinho, rapaz. Mas faz super produção de mel, seu Jair. É aluno nosso do tempo do presencial ainda. Armindo, o melhor investimento que eu faço no mel apiaria é comprar melgueira com sobra. Eu compro melgueira sobrando. Eu ponho nas minhas colmeias as 5, 6, 8 melgueiras. Se ela encher 4, beleza, ela encheu 4. Se ela encher as 8, eu estou no lucro. Se ela encher só a metade, eu também estou no lucro, porque ela não enxameou. Porque ela não enxameou. Se ela enxameou ali, é uma, duas enxameações, que é o normal da abelha. Chegou na piária, tem aquela barbinha ali embaixo da caixa. Eu acho incrível essa época de safra. O cara manda foto ou manda filmagem, olha como é que está o tamanho do meu enxame. E mostra aquela colmeia com aquela barba na porta da colmeia. E acha bonito. Amigão, se a colmeia formou barba na porta da caixa, ela já tem uma raia nascida na colmeia. Uma princesa. Ela vai enxamear. A colmeia, quando ela forma barba na porta, já nasceu uma princesa. Não dá nem mais tempo de você colocar melgueira. Você tem que colocar para não forçar uma segunda, terceira, uma quinta enxameação. E a colmeia cair numa febre enxameatória. Então você tem que colocar melgueira mesmo. O que é isso, professor? Febre enxameatória? É você perder o controle da enxameação. Como é que isso funciona? Explica pra mim. Não está uma barba de abelha? Sei. Ela não está sem espaço? Sim. Ela não puxou só uma, duas realeiras? Eu já vi. Ela teve no mínimo oito, dez, quinze realeiras dentro da colmeia. Então ela vai enxameando. Mas não acontece da abelha nascer, ela nasce primeiro com as irmãs e mata todas as outras rainhas? Não, porque continua faltando espaço. Aquela primeira rainha, o que ela vai fazer? Vê o ambiente e não tem espaço para ela, o que ela faz? Continua com o hormônio de abelha e sai. Exatamente. Aí a outra chega, não tem espaço. Continua com o hormônio de unidade dela inibido e continua permitindo o nascimento de rainha. Aí vira um ciclo. A febre, ela se torna o quê? Quando aquilo se torna um vício da colmeia. O vício de quê? De não produzir hormônio de unidade. Ah, tá. Então a abicultor tem que colocar a melgueira. Mas você pode ter certeza, amigão. Você vai pôr a melgueira, mas a abelha vai enxamear. Ela tem a barba de abelha, já tem rainha nascida pronta para enxamear. O que é uma enxameação saudável, natural? E o que já é uma enxameação que já é geneticamente, não vale a pena você manter aquele enxame? Até cinco é considerável aceitável. Cinco enxameações? Até cinco enxameações num enxame, numa colônia é considerável aceitável. Nos 12 meses, sim. Nos 12 meses. É aceitável. Acima disso, você pode trocar aquela rainha. Acima disso, você pode eliminar aquela genética. Essa até cinco não atrapalha a safra. Até cinco não atrapalha a safra. Acima de cinco, some com essa genética do seu apiado. Desapareça. Elimina a rainha, elimina eventuais filhas dela, não aproveita nunca realeiras dessa colônia. Tem apicultor que, nossa, tem dez realeiras aqui, vou aproveitar as realeiras tudo. Vou dividir um monte de enxame e introduzir essas realeiras. Acho que só ter rainha nova já é uma coisa boa. Mas é rainha nova. Mas você está introduzindo de uma genérica com tendência enxameatória e está multiplicando essa característica. Aí culpa a apicultura, culpa a abelha. Culpa a abelha. Falta de conhecimento. Não, vamos trazer a abelha europeia para reduzir. Mas ele foi o primeiro a propagar aquele comportamento que ela roubou. O conhecimento mal usado, né? Tem que trocar a rainha todo ano. Tem que trocar a rainha. Tem que trocar a rainha. Vou aproveitar essas realeiras aqui que eu já vou trocar. Aí trocar a rainha pela rainha errada. Então o conhecimento tem que ser usado de forma certa. É a perpetuação da ignorância. É a perpetuação da estupidez. É a perpetuação da falta de busca de conhecimento. É a perpetuação do orgulho. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele pega, faz e ferro. E é um exemplo de seleção genética avessa. Você está fazendo a seleção errada. Seleciona a genética errada para poder multiplicar aquela genética ruim. Ele não põe espaço na colmeia. Trabalha ali uma, duas melgueiras. A maioria da apicultura brasileira, até por conta das instituições públicas que ensinam a apicultura, elas doutrinam que é no máximo uma, duas melgueiras. Você não trabalha além disso. Ou seja, a colmeia completa duas melgueiras, fica totalmente sem espaço. Ela enche duas melgueiras em um mês de florada. Aí enxameia. E os outros três meses da florada? Ela vai embora. Ela vai enxamear. E vai cair no vício enxameatório, no ciclo enxameatório, na ferro enxameatória. Aí é mais fácil colocar a culpa na raça, do que colocar a culpa no manejo que ele está fazendo. Ele não aponta o dedo para ele. Ele aponta o dedo para o outro. Ele esquece que ele está apontando uma, mas tem três apontados para ele. Você é abelha africana, que é a culpada. Só que tem três apontando para você. Não fez manejo. Não fez manejo. Não fez melhoramento, não cuidou da abelha. Não deu conforto biológico, não deu espaço. Acha que comprar melgueira é gasto. Não acha que é investimento. A abelha está lá doida para produzir. Doida para produzir e está pondo duas melgueirinhas na caixa. O colega que você fez entrevista com ele. Falando, põe duas melgueiras correndo aí. Comer está sem espaço. Um mês depois, como é que estava? Uma semana. Uma semana depois, as duas melgueiras lotadas de mel. O que ele tinha que fazer de novo? Põe mais melgueiras, meu amigo. Mas o que acontece? Aí chega... Em uma semana, ele encheu duas melgueiras. Em uma. Olha a produtividade desse momento. Mas tinha um caso que era um parente que falava que não podia colocar muita melgueira. Vou explicar até contar a história, que o pessoal entende. É, conta, porque foi uma história que vale a pena. Eu conversei com um colega lá no Café Comeu. Tem o conflito da Nova e da Velha Apicultura. Vamos dizer assim, né? Isso, isso. Boa, gente. Olha só. Então, eu estava lá no Café Comeu, que é o programinha que a gente faz lá no Instagram, por volta das oito e meia, nove horas da manhã. Quem quiser acompanhar no Instagram da Cia da Abelha, é maravilhoso. Vai lá. Ou eu, o professor Armindo, ou o Pedro. A gente está lá batendo papo com vocês. São casos reais. Casos reais e tirando dúvida na hora. E esse colega estava com problema. Inclusive, é aluno nosso, professor. Estava com problema porque ele tem cinco colmeias e as colmeias muito lotadas. Fazendo barba de fora da colmeia. Tanta abelha. E ele estava com problema porque algumas colmeias eram do parente dele. E o parente não queria colocar sobreninho. Não podia colocar. Não podia porque não podia. Porque o pai não fazia, o avô não fazia. Não, você não vai pôr sobreninho aqui não. Não vai pôr sobreninho. Cultura. 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 Só põe a melgueira. Não põe a sobreninha. Só põe a melgueira. Então, tá bom. E aí, perguntei. Ele deixa você colocar a melgueira no lugar? Não deixa. A melgueira pode. Então, você coloca a melgueira lá na colmeia dele também. Porque você vai perder os seus enxames. Seu enxame tá sem espaço. Ele vai enxamear. Você vai perder essas abelhas. Você não vai conseguir ter safra esse ano. E ele foi lá, correu. Colocou a sobreninha dele nas colmeias dele. Colocou a melgueira nas colmeias do parente. Há uma semana. Há uma semana. Hoje, eu consegui falar com ele. Novamente. E ele veio falar. Tiago, tô com outro problema. O que foi, meu amigo? Muito mel. Eu abri a minha colmeia. Aquelas duas melgueiras de colmeia que são todas repletas de mel. Falei, rapaz, você tá com um problema bom. Problema bom de maior coisa. Eu tô com duas melgueiras lotadas. Tô com duas melgueiras lotadas de mel. Ai, que sofrimento. Eles vão me amarrar. Uma melgueira lotada de mel. Eu tô com uma solução. Ô, sofrimento ruim. Eu não é dia de leite. Se eu tivesse com esse sofrimento, eu não tava feliz demais. Não, gente. É uma solução. Agora já chega, meu amigo. Põe mais três melgueiras em cima. Já pra ir a cinco logo. E eu falei que eles podem. Eu falei que eles podem. Você pode colocar melgueira e deixe sempre espaço na colmeia. Rapaz, eu não sei se é porque eu e Raimundo tivemos agora nos apiários. Já tá tudo na média. Ninho sobre ninho e pra cima equivalente quatro melgueiras cada uma. Deixamos em todas, Tia. Nossa. Por quê? Porque todo o desenho da safra pra esse ano é pra superprodução. E tá começando agora, né? Se não vier, tudo bem. Se não vier, papai do céu quis assim, tá tudo certo. Mas tudo tá conspirando pra isso. Todos os dados meteorológicos. Todos os dados da natureza. Clima, tempo, pluviometria, temperatura. Tudo de acordo. Eu tô doida pra voltar e colocar. A gente colocou quatro melgueiras. Eu já tô querendo botar mais. Quando a gente veio com esse colega do Tocantins, põe uma semana e lotou duas melgueiras. Então, cara, já botei foi quatro logo. Por quê? Pra dar um tempinho aí também de três, quatro semanas pra ele trabalhar de boa e não fuçar muito. Eu só vou voltar lá agora, Tiago, pro finalzinho, pra segunda quinzena de agosto. É, porque também fica abrindo todo dia. Você vai lá, fez um quadro. Não dá. Você tem que colocar logo a quantidade de melgueira assim. Põe lá e volta depois. Em folga e deixa trabalhar. Então, hoje você tá fazendo o quê? Tá fazendo uma semana ali que terminou de colocar quatro em tudo. Nós só vamos voltar agora lá pra meados, dia 15 de agosto. Pra abrir as colmeias. Muito bom. É, ué. Muito bom. E deixa a abelha trabalhar. O que tinha que mexer, mexeu antes. Que foi no manejo pré-safra. Agora você põe melgueira e deixa a abelha quieta. Sai fuçando toda semana, não. Você fuça é no manejo pré-safra. Na safra, não. Nós estamos já encerrando aqui, professor. Mas eu vejo que a gente sempre, quando fala em chameação, o pessoal pensa em uma coisa ruim. Ah, chameação, chameação. Vai perder a abelha, a abelha vai embora. Mas parece que pelo que a gente tá conversando, chameação é mais pra oportunidade, né? Oportunidade no sentido de você montar teu apiário. É o momento de montar teu apiário. Quer dizer que tá tendo abundância. Tá tendo fartura. Tá tendo abundância de abelha, tá tendo abundância de mel, tá tendo fartura de florada. Diferente do restante do mundo, aonde a queda populacional de abelha, ela tem sido gigante. Estados Unidos, Europa, os países asiáticos, os países da Oceania, a queda de população é significativa. É, verdade. A redução de população de abelhas no mundo é real. Não é algo fantasioso. Não é algo de ideologia. É algo que realmente tá acontecendo. E eu não esqueço daquele documentário Mais Que Mel, que foi feito em 2016, ou foi 18? 16 ou 18? Eu acho que é 16. Você fez edição dele, quando a gente fez aquele vídeo da africanizada, você até colocou. Ou foi 16 ou foi 18. Mas na época daquele documentário, ele apresentou a abelha que vai ser a solução pra esse problema no mundo, chama-se a abelha africanizada do Brasil. Fantástico. Um documentário feito na Alemanha. É até emocionante o negócio desse. Pra não dizer que foi feito por alguém do Brasil envolvido com alguma coisa de ideologia. Não. Foi feito por um documentário da Alemanha, por pesquisadores da Alemanha, registrando problemas de redução de abelha no mundo inteiro e falou que a única abelha do mundo que vai se manter no ambiente é quem? É a nossa abelha africanizada. Viva a abelha africanizada, viva a enxameação, viva as caixas iscas, vamos montar apiário e vocês estejam preparados aí que o professor Armindo vai soltar mais desafio aí pra tudo. Quem tem oportunidade de montar apiário, quem tá com dúvida, tira a dúvida da cabeça, monta a caixa isca, porque o momento é agora. 70% do território brasileiro está em época de enxameação. Eu quero ver todo mundo chegar. Gente, e é um problema. Quando a gente começou, acho que eu coloquei 15 caixas iscas no primeiro ano, olha o meu problema, eu peguei todas. E eu falei, e agora? 15 colmeias? Que problemão que eu tenho, gente. É problema bom de maraconta. Bom de maraconta. É muito, assim, é uma benção. Essa época agora, você tem dúvida? Não tem dúvida. Tá com medo? Vai com medo. É. E vamos produzir. Isso aí, gente. Bom demais, adorei produzir. Foi top, não foi, Jande? Valeu, não valeu? Ah, eu sou super. Valeu, Jande. Valeu demais. Gente, se vocês gostaram aí, deixa o like de vocês aí, vamos mandar brasa. Estamos juntos aí. E até o próximo Podmel, se Deus quiser. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.